Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Tá torto, velho. Eu fui comprar um cabo HDMI, tá caro pra caramba. Eu fui ver também se tava uma placa de captura que eu comprei. No aplicativo já dizia que já tava lá pra você retirar ele, né? Chega lá, ainda não tá. É meio... um pouco meio arriscado, porque quando você compra via online, sempre pode acontecer algum imprevisto, né? Tipo, o cara mandou um e-mail dizendo assim que... Ia ter o código de rastreio, né? Do correio. Só que o cara não enviou. Diz que, é, depois de um certo tempo vai vir um código de rastreio no seu e-mail. Um outro e-mail avisando, só que não veio. Talvez porque quando ele despachou lá o produto, eu acho que ainda não... O correio ainda não emitiu, né? Não mandou, sei lá. E aí eu fui lá ver se tava, né? Não tá. Provavelmente só semana que vem. Hoje é sexta? Começa sexta-feira, eu acho que só vai vir... Semana que vem, porque vai ter sábado e domingo, né? Então não vai trabalhar sábado e domingo. Então provavelmente só semana que vem. Aí eu fui ver o preço do HDMI pra conectar nele. O negócio tá caro. O menor que eu achei ali foi 25. Mas provavelmente deve ter um preço melhor aí. Só que também se ficar comprando uns cabos aí, HDMI meio barato, que o cabo dele não é tão... Porque tem que ser grosso, né? Na verdade, o cabo. Quando você compra aquele cabo que é barato e ele não é tão resistente, é perigoso. E diz também que isso não transfere muito a toda a capacidade que o aparelho que você conectou vai transmitir. Fora que os conectores deles são folheados a ouro, né? Isso também tem esse porém também. Ah, e eu esqueci de passar no supermercado ali pra ver se tinha cabado. Ah, deixa pra lá. Acho que provavelmente lá não tem não essas coisas. Aqui também eu acho que não vai ter. Mas eu tô entrando só pra... Só pra conferir e ter certeza. Dessa parte, ó. Ó, o povo fala que no calor é ruim, essas coisas todas. Eu sei que o povo não gosta muito do calor. Mas eu acho que o povo daqui da cidade, eu acho que a maioria não pensa dessa forma não. Porque quando tá quente, o povo sai, faz compra, dá mais trânsito. O povo fala que não gosta, mas quer ir na praia. É porque quando você toma sol, você está se alimentando de vitamina D. Seu corpo absorve vitamina D através dos raios solares. Uma coisa que a médica disse pra mim, eu tenho ausência de vitamina D, então, como eu tenho ausência de vitamina D, ela disse que eu tenho que tomar mais sol pra que eu absorva mais isso, né? Tomar sol ajuda a combater depressão, o mau humor, porque isso diminui, talvez, o cortisol, né? E regula isso. E o cortisol tá alto. Porque eu sou uma pessoa muito estressada. Tchau, tchau, tchau.